E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! O vídeo de hoje eu vim mostrar pra você o ninho de canarinho e o desenvolvimento dos filhotinhos. Então acompanha aí que eu vou tá mostrando tudinho pra vocês. Cês viram aí que o passarinho tá com galinho na boca pra poder fazer o ninho dele? Só nesse canto aí do barracão tem uns quatro ninhos, só que eu vou tá mostrando pra vocês o ninho do outro lado que é mais baixo. Porque como vocês podem observar aí no chão, a vaca tá comendo a maçã e os canarinhos estão aí aproveitando. Então logo aí no cantinho tem o ninho de canarinho, olha ele aí que gracinha, tá chocando. Voou, mas agorinha ele vai voltar pro ninho dele. Ele tá aí no fiozinho, tá vendo? E aí gente, tem quatro ovos. E quando eles nascerem, eu vou mostrar pra vocês como que eles são no dia que nascem. Olha só gente, nasceram três. Aí eu não gravei no dia, você pode ver que ele já tá com as penujinhas. E o coitadinho tá com fome. E aí Aí gente, eu voltei uns dias depois. O bichinho tá morrendo de fome, olha o tamanho da boca dele. Eu acabei não filmando direito, gente, porque a mãe dele tava aí muito preocupada. Então eu resolvi deixar ela alimentar os filhotes ao invés de filmar. E aí eu voltei alguns dias depois. Olha só gente, que lindo que os canarinhos tá. São três. Eles estão todos tímidos aí no cantinho. Nesse canto do barracão tem três. No outro também, só que não deu pra filmar, tem três também. Eu acho que são fêmeas. Não sei identificar assim direitinho. Mas eu acho que são. Meu filho vai pegar um aí pra ver como é o cuidado. Já tá quase voando mesmo. Colocamos ela aí de volta no ninho. Deixar os três aí. Porque a mãe e o pai dela já estão ali doidinhos pra ir tratar deles. Eu tenho que achar que a mãe dele é meu pai. É que eu tô igual. Ah lá, ó. Eu tenho igual aqui mesmo. Ah, a mãe dele é meu pai. Que gracinha. Que gracinha. Que gracinha. Que gracinha. Que gracinha. Que gracinha. Bom gente, como os passarinhos já estão quase voando, eu não vou lá mais. Que às vezes eles vão sair do ninho. E às vezes eles podem se machucar. E aí como vocês podem ver aqui, tem demais. Mas por quê? Porque sempre tem comida à vontade pra eles. Todo dia trata das vacas. Todo dia eles comem a ração que fica no chão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não for inscrito, eu peço por favor pra você se inscrever. Ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.